os animais, mas também para esses animais que ajudam nos nossos trabalhos cotidianos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas se livrai-nos do mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, o Senhor esteja convosco. Ó Deus, tudo fizestes com sabedoria, e destes ao homem, criado a vossa semelhança, o domínio sobre os animais, mediante vossa bênção, estendei a vossa mão e concedei que estes animais, satisfaçam as nossas necessidades. Enquanto nós, vossos filhos, ajudados por estes meios materiais, possamos aspirar confiantes os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecados, na hora e na hora de nossa morte. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos também abençoar a nossa refeição, pedir a bênção de Deus, sobre o alimento que temos sobre a nossa mesa. Dignais, Senhor Deus e Pai, abençoar, fruto do nosso trabalho, fruto da vossa bondade, os alimentos que temos sobre a nossa mesa. E nos abençoam também sobre todas as pessoas que contribuíram para que chegassem até nós. Bençam para esta família que nos acolhe. Somos nossos trabalhos, toda a caminhada que nós fazemos em prol da construção do vosso reino. Vós que vencem nasce para sempre. Amém. Desça sobre os nossos animais, sobre os alimentos que vamos tomar, sobre todos nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Viva São Sebastião! Viva São Sebastião! Viva São Sebastião! Muito obrigado a todos pela presença. Parece que tem um almoço ali para ser servido, né? Então, vamos nos alimentar, fortalecer o nosso corpo para a gente continuar o nosso dia, né? À noite, às sete e meia da noite, a nossa missa, lá na igreja. Então, você é convidado também a participar conosco. Às 19h30, a missa, lá na nossa igreja, aqui em Pingo da Água. Pode colocar o som, Sérgio? Obrigado!